Hora do recado do telespectador, agradecendo você que está na fanpage da TV Leste no Facebook e você que está seguindo o Instagram, o novo Instagram da TV Leste, no arroba TV Leste OF e no meu pessoal também, pode começar a curtir o meu também lá Tu parou de me curtir lá na boleta? Garrone seis mil e pouco, quase sete mil e não sai do lugar? Ah, tá bom, pra mim tá ótimo, eu quero é ter muito amigo, isso sim Vamos lá, o recado do WhatsApp, encha a tela Olá meu amigo Nicomedes Oi, é bom se chamar de amigo né? Boa tarde, boa tarde Aqui é o Matheus Henrique do bairro Bom Retiro, centro de partida em Minas Gerais Eu e minha família queremos primeiro agradecer a Deus por poder estar comemorando o aniversário da minha mãe Ó, isso aí Só gratidão a Deus, há mais um ano concedido a ela com muita saúde, paz e bênçãos Obrigado Certinho viu Matheus, aniversário da mamãe Patrícia Certinho né, ainda mais nesse tempo de pandemia, desse tanto de confusão aí né A gente celebrar a vida tem sempre um gosto mais apurado né Nico, boa tarde, aqui é o Garajal do Vila Rica Fala Garajal, hoje é o dia da amamentação É, falamos aqui na abertura Deus abençoe todas as mulheres que conseguiram essa dádiva divina Porque isso é o milagre da vida Parabéns a minha esposa Maia Helena que amamentou seis filhos Abraço a todos no BG, vocês são mil, um beijo pra ela aí E tem também aquele programa de banco de leite né Que as pessoas doam leite materno Legal né, a amamentação é uma coisa importantíssima Próxima Boa tarde Nico, eu sou o Rogério da Silva Tá sumido hein Rogério Já estou ligadinho na TV Eu e minha namorada Eliette Vieira Estamos vendo o melhor programa do Brasil Qual, qual, qual O balanço geral Nico, hoje é o meu aniversário, 55 anos Manda um abraço pra mim, vocês são nota Mil Aí o Rogério faz aniversário no dia da amamentação rapaz Fortaleza ele né Parabéns pra você hein Rogério Próxima Boa tarde Nico, me chamo Dunga Eu e minha esposa Renata de Campanário Não perdemos nem um só dia do seu programa Viu? Você e sua equipe são nota mil Valeu Dunga Próxima Oi Nico, meu amigo Começando sempre elogiando o profissionalismo Da melhor equipe E o apresentador mais animado da TV É a Vanessa, olha lá a Vanessinha Eles estiveram aqui né lá Andrew e eu sentimos muitas saudades A gente também, morre de saudade de vocês aqui Também queremos que todos de Valadares saibam A minha felicidade com a visita da minha mamãe aqui nos Estados Unidos Em Pennsylvania 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 Eu vi uma foto dela chegando em Boston Ah, isso aqui é o Andrew, meu amigo norte-americano Veio nos visitar aqui no Balanço Geral né E minha amiga Vanessa Um beijo pra vocês A família é lá do bairro Conquista Que legal, mamãe tá lá nos Estados Unidos Olha Nós temos que ir lá, hein, Lamor Hã? Não Pra ir nos Estados Unidos tem que pegar negócio de visto, não tem não? Com quem que conversa? O Jarão é amigo do Conso? Você é, Jarão? Do Conso que dá o visto? Hã? Não é não, Jarão é Conso Conso é a marca de geladeira, moço Que tinha na casa dele É, você tá achando que tá Próxima Boa tarde, Nicol Mendes E a todos os telespectadores Hoje é aniversário da minha esposa Flávia Ué, a Flávia tá parecendo uma atriz de Hollywood, eu gosto Tô parecendo, não? Olha lá Você tá doida, olha lá Hoje é aniversário da minha esposa Flávia Dou graças por encontrar uma mulher tão temente a Deus Que o novo ciclo que se inicia lhe traga uma fé forjada E que o amor divino seja uma constante nas nossas vidas Feliz aniversário e parabéns pela esposa querida O Washington Luiz, e o homem é poeta também Alô, Sargento Washington Alteração sob controle É, hoje vai desembolsar aqueles 500 Quanto você gasta só na mania de jantar? O Washington vai gastar uns 800 reais É, próxima Boa tarde, Nico Manda um abraço pra todos aí, hein, Valadares Sou a Tatiana de Coronel Tá fabricando Minas Gerais Meu sobrinho lindo, Lourenço Lourenço aí Um beijo grande pra ele Alô, Lourenço Beijo pra você A Tatiana lá de Fabriciano Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus Firme e forte Sou o Lúcio de Estão Flotone E moro no bairro Castro Pires, querido Nico, gostaria muito que você mandasse um abraço pra minha filha O nome dela é Andressa Ela mora em BH No bairro Betim É na cidade de Betim ou é no... Ou é no bairro Betim? Aí falou o bairro Betim Olha, Nico Seu programa é nota mil Deus abençoe você e sua equipe Ô, Lúcio Confirma pra mim se é bairro Eu tô achando que é a cidade de Betim, hein? É a cidade de Betim e não é bairro não É uma cidade E é grande, viu, menino? Oi, Nico Manda um abraço pros meus filhos Amo demais Marcos, Emily e Lucas Eles aí Todo mundo no telão do BG Beijo pra eles aí Próxima Boa tarde, Nico Sou a Carol Ou Carol Carol Daqui do bairro São Paulo Carol Estamos ligadinhos no BG Minha avó é sua fã Ah, é? A vovó é minha fã? Manda um beijo pra ela aí, Maria de Lourdes Beijo, vovó Lourdes Me abandona, não Diz que é minha fã Ô, Jarão Antes de seguir Tem como voltar só aquela primeira mensagem pra mim lá, ô Valder Na primeira lá, por favor Não, a primeira foi a do... Da Vanessa Primeira ou segunda, não sei Volta aí, volta aí Que eu esqueci de falar um negócio Precioso aqui É isso aí, ó Esqueci de falar God bless you very much É inglês, Jarão? Daqui a pouquinho tem mais mensagem No telespectador No 991 11 14 43 Esqueci logo de falar inglês A minha chance A frase que eu aprendi God bless you Deus abençoe você É, ué